Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, o negócio é o seguinte Isso aí, hoje nós vamos fazer a primeira faxina aqui do nosso apartamento Por quê? É a primeira mesmo, porque a gente não limpava o apartamento Quem limpava era a mãe da Lívia, a gente só ficava com a parte da cozinha, né? A cozinha, a gente só ficava com a parte da cozinha só o quê? O almoço e janta, porque até a louça ela lavava É, ela não dava muito, gente, saudade Mas... Não, mas ela me gosta de quando ela vem que ela vai fazer tudo Mas, gente, hoje nós vamos fazer a primeira faxina, né? Já mostrou a geladeira na outra, já mostrou o chute que a gente comprou E agora é a pior parte E nesse momento... Nossa, eu tô acabada, né? E nesse momento nós vamos estar fazendo um miojo aqui, ó Ele vai estar esquentando a água já O melhor miojo de tomate É, compre, gente, esse meio aqui é muito bom de tomate, compre Aí as nossas coisas, gente... A gente tá aqui, tá vendo? A gente tá sem armário ainda, porque não chegou, tá pra chegar ainda Tá aqui, a mãe da Lívia deixou essa cestinha pra gente Aqui também... Mostra o que é essa parede, irmão Tá vendo? Essas marcas aqui, pessoal, eram do armário E como minha mãe limpava o armário e guardava O caldo branco... Ia pra trás do armário Escorri, mas essa parede ela lavava... Diz minha mãe que essa parede ela lavava... Não, mas ela é lavada... Aqui, ó... Ela é lavada Tudo e a gente vai limpar tudo Isso aí a gente vai jogar o melhor, né? Então, primeiro a gente vai almoçar, né? Que já é meio-dia, horário de almoço Deixa eu ver se tá gelando aqui Isso E depois de almoçar nós vamos começar pela cozinha, né? Vamos colocar a nossa geladeira lá na cozinha E depois nós vamos vir pra sala, banheiro, o escritório e por último o nosso quarto Tem compra aqui ainda, gente, ó Nossas compras tão aqui ainda, entendeu? O quê? Ó, isso E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês aí, a gente fazendo faxina, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like que é muito importante, tá, gente? É muito importante vocês se inscreverem É muito importante vocês ativarem o sininho Porque o YouTube notifica vocês sempre quando a gente tiver vídeo E agora vai ter muito vídeo Segue a Duda e a Dan, que são os nossos canais parceiros Primeiro link na descrição, o canal delas, tá bom? Vamos lá dar uma força Segue ela lá no Instagram, que elas postam coisas lá também, então é nóis Isso aí, né? E agora a gente vai comer, que é importante também Bom, a gente não vai jogar água, tipo, lavar A gente vai lavar aquela lavagem a seco, né? A gente vai jogar, esfregar, esfregar, banho, banho Isso aí Mas vocês vão acompanhar, você não é o que você tá falando? Eu não vou deixar vocês aqui no tripé Vamos comer E daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então eu vou ter que começar a usar nossas coisas, né? Prato Livinha já lavou o prato Check Essa é a questão de comprar uma coisa O quê? Pando de prato Ih, rapaz Exatamente Nosso miojão Tá ficando pronto já Não, tudo que tipo é macarrão você não sabe o que fazer É, exatamente Agora a gente vai sentar aqui, né? Pra comer É isso, gente E aí vocês vão ver aí a faxina na nossa casa Eu não vejo a hora dos móveis já chegar Pra gente montar aqui o escritório O planejamento desse escritório, gente Que a gente já fez, né? O planejamento Tá muito, muito, muito maneiro Daqui a pouco eu volto com a faxina Então, família Vamos começar Comprar algumas coisas de limpeza Comprar um sabão em pó, né? Isso aqui Que eu acho que é cloro É cloro Isso aqui pra colocar no banheiro Não precisa Não precisar disso E agora eu vou encher aqui, ó Comprei isso aqui pra gente colocar nosso sabão em pó Né? E agora eu vou encher aqui, ó Pra tirar do nosso sol E agora eu vou encher aqui tucked resources Que eu acho que tacos Eu vou encher aqui Minha Minha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.